São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, Pedro, Gerundino, Jacobinos Pretos, brancos, judeus e palestinos Toda liturgia, toda lei, todo destino Iguais e diferentes, mesmo passo, a mesma dança Na moto, no busão, empreendedor, biscoito fino Tudo junto, misturado, de vontade e esperança São Paulo, escuta aí, pro fundo do meu peito São Paulo é quem merece, merece o meu respeito São Marcos, São Domingos, São Lucas, São Mateus Estrangeiros, nordestinos, residentes, repentinos Tá de cima, de baixo, diferença e semelhança Vamos reconstruir pra ter espaço e esperança Vem pra todo mundo, agora é nós, eu vou dizer São Paulo que tem tudo, também tem que ter você São Paulo, é nós que tamo aqui Da torre de Xangai até o alto do Paris São Paulo, Marcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Marcio França meu prefeito Agora é nós, agora é nós, agora é nós São Paulo, agora é nós 40 aí São Paulo, Marcio França eu quero ver São Paulo da esperança, meu prefeito é Marcio França São Paulo, é nós que tamo aqui Da torre de Xangai até o alto do Paris São Paulo, Marcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Marcio França meu prefeito Agora é nós, agora é nós, agora é nós São Paulo, agora é nós 40 aí Do Champs, Elizei, do Sapopeba, do Curi São Paulo, Marcio França eu quero ver São Paulo da esperança, meu prefeito é Marcio França Rua, esquina, carro na tua frente Multidões, transgressões, 12 milhões de corações Prédio, obra, frio, quente Mano, sem engano, o que tem mais aqui é gente Gente que acorda enquanto gente vai dormir Gente que se bota se outra gente não tá aqui Pra gente que precisa de gente Eu vou dizer, respeito é bom pra mim E esperança pra você São Paulo, é nós que tamo aqui Da torre de Xangai até o alto do Paris São Paulo